Eu passei na placa dos caras. Eu vou morrer aqui também. São três janelas. Eles estão indo em cada janela. Eu vi um aqui. Tem um cara de escudo. Não, tem lá. O Picharro falou que tem um cara de escudo. Eu falei, eu vou dar tiro no escudo dele pra ele achar que eu não tenho como matar ele. Correu ali. O que? O que? O inimigo avistado. Ajuda avistado. Derrubei um lá. Eu entendi. Caralho, tomei só uma. Derrubei um lá dentro também. Já chegando. Eu vi que consegui reanimar aqui. Cadê? 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 Dá pra juntar mais placa aqui. Tem... Ah, tem arma aqui. Tem... Fuzil de precisão marcado. Fuzil de precisão marcado. Eu vou na cozinha aqui e já volto. Não vou tirar ninguém aqui. Fuzil de precisão marcado. Fuzil de precisão marcado. Tinha deixado umas aqui dentro. Não tem mais não. Pegado já. Ah, que mentira mano. Adianta ficar trocando com os caras. Só vou acabar só... Olha o rei aqui. Peguei um alvo Cuidado aí Já chegando Você evitou os rastreadores inimigos Bom trabalho Quem quer comprar mais placa Dá dinheiro Cadê? Toma aqui Juviu o cara lá também Achei uma grana aqui Kit agora, na frente agora Achei uma grana aqui Dessa placa eu vou querer umazinha só Se puder me aceder Aí ó Dá pra comprar mais placa aí, 1.500 Tirando a extra aqui Cadê a dinheira? Da placa Ó, ó, ó Dessa coisa Vou jogar na rua Aqui ó Feito o movimento Acabezaram a rua já É o Will tava na janela, ele ia tirar ali. Ele vai, filho. Subiu, Will. Subiu os 3 aqui em cima, velho. Não tô olhando janela, não consegui não, não foi não. Tá. O LAC tá fechado, a área tá limpa. Cá chegando. Mata em nova zona segura. Vê se segura o Zerrick. 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 Vê se segura o Zerrick, vá em Caeser. A plz. Me carga ele. Perry mandou. Derbei o Zerrick. Desculpa-fecha o Zerrick. Gerald. Valeu. Põe uma placa ai, não tem placa não? Achei uma grana. Compra, compra, não, compra o Will, compra o Will. Ó, sobe um grudinho aqui pra comprar placa, ó. Achei uma grana. Vai pegar munição ai, mano. Não, tem placa, tem placa, tem placa. Comprou o Will, tem bolsa ali, vai. O dinheiro, o dinheiro tá no chão lá, mano. A gente pegar vai sumir. Tem bolsa aqui de placa, placa pra caralho. Caralho, peguei arma, peguei a MP7 dos cara. Comprou o Vant, não? Ataque aéreo? Mano, vai ter que chapa ai. Ixi, o Burnout, mano. Tamo lá, merda. Comprou ataque aéreo ai, comprou ataque aéreo. Ah, não tem dinheiro não. Não, 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 não. Tem cara que deita aqui, tem cara que deita aqui. Puta, fiquei sem ar. Tem cara que deita aqui. Três caras aqui dentro. Põe em cima ou embaixo. Ah, tem um rapel aqui, mano. Três caras aqui, ó. Três caras aqui, três caras aí dentro aí. Três caras aí dentro aí. Não abre a porta não. Ele vai sair aí. Não é aqui embaixo, mas acho que é aqui. Vai ser aqui, ó. Vem cá chegando. Zona segura realocada. Tem mais. Tem mais. Tá por cima. Mais um. Morreu. Tem caixa pra caralho aqui dentro. Vai morrer. Tá pra nós, hein, velho. Cara, vou jogar essa munição aqui fora. Alguém precisa de mim. Vai ter que carregar essa saquinha de juggernaut ali, mano. Também vou jogar munição fora e pegar carregado, né? É. Vou jogar na face, mano. Joga na face, mano. Vamos jogar na face. Tem quantos? Doze. Três times. Quatro. Três times completos, mano. Três times completos, nós dois times completos. Joggernaut. Algo da caçada identificado. Enterra ele. Joggernaut. Vamos ter que sair daqui, velho. Que que é uma merda. Vamos fugir do Joggernaut. Snipe, Snipe na... Na janela. Fecha o movimento. Joggernaut, Joggernaut. Joggernaut. Puta, velho. Você tem que meter e balar esse Joggernaut, hein? Olha, eu peguei a... Pegou o ataque aéreo? Olha lá, ó. Não, peguei a... Porra, velho. Joggernaut. Joggernaut. Espera aí. Joggernaut. Vamos ver de avernade. Enemigo. Vou colocar o número aqui, mano. Vamos pra direita do CERN. Casa e aproximando. Vamos pra cá, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tô aqui na... Joggernaut. 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 Matei. Joggernaut. Joggernaut. Tem dois aqui, mano. Tem dois. Tem um embaixo. 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 Timo embaixo. Que cara me matou aqui, velho. O cara me matou aqui, velho. O corpo direito. Dois. Corrubinou aberto na direita. Tu tá na direita, não sei, não sei... Tá pegando a direita, direita... Quem tá pegando a direita, direita, direita... Lançando, cara! Aí, aí, ó! Contato! Boa! Tá revivendo, o cara que você derrubou tá revivendo! Aí, ó. Tô na frente lá agora. Um te zoom, um te zoom! Não sei o que eu já ia. Ae, carai, porra, aí sim, snipado, Thiago? Não, de metralhadora. Ah, eu vi o tiro de knife e o cara caiu. Caralho, aí sim, nunca duvidei. Jack Bauer, matou o Jack Bauer. Acabou 24 horas do cara, se fudeu. Estragamos o seriado do cara lá, o Luiz, 4 horas. Joggernaut, só, cabeça chegando fogo. Essa é pra gravar, hein, Marci? Tem musiquinha não? Tcharam, 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 tcharam. O cara era morto. Oh, o Lula, matou seis, fi. Matador. Tá vi отправação. Tcharam.